Katiusha, vamos falar sobre IT, capítulo 2, continuação e finalização, talvez, da saga criada por Stephen King, nessa nova versão para os cinemas. Talvez? Talvez, né? Talvez! Não, fato. Talvez, talvez. Tem umas coisas estranhas aqui na nossa tela, se queira. Tem alguma coisa estranha aqui. Katiusha, você quer um balão? Eu quero um balão. Eu não quero esse balão, não! Eu quero um balão! Não! Não! Se queira, é o seguinte, esse filme aqui é dirigido pelo Andy Muschietti, 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 Muschietti... Muschietti! Não sei, não sou amiga dele, pra descobrir como é que fala o nome dele, ele nunca me deu esse... Ele não sabe como falar Katiusha. É, então tá tudo bem entre a gente. O negócio é o seguinte, o cara é fã de IT, o cara é fã de Stephen King, e o cara fez um primeiro filme espetacular. Concordamos? Concordamos. E fez o segundo filme não tão espetacular. Concordamos? É, concordamos. O filme não é tão bom quanto o primeiro. Não é ruim. Portanto, vamos sempre lembrar de uma coisa. Quando você acerta muito, é bem difícil porque as expectativas sobem demais. Então o segredo na vida, no geral, é primeiro errar. E aí depois você surpreende. E olha, o próprio filme faz piada com o fato do Stephen King não saber fazer finais. Exatamente. O Stephen King não sabe fazer finais. Aqui o personagem do Bill, que é um escritor, não sabe fazer finais também. E essa franquia acabou ecoando aí, essa grande piada, que eu achei bem meta. Nesse filme a gente acompanha o clube dos perdedores, os losers. Os otários. Ou lovers, dependendo de como você se sinta. E eles estão adultos dessa vez. Aquelas pessoas que a gente conheceu como crianças e tal, que é uma coisa complicada. Porque em Hollywood, você trabalhar com criança, a gente sabe que passa, cara, duas semanas e eles são gigantes. E não é por nada não, mas a produção teve problemas com isso. Tanto é que você vai notar efeitos digitais para rejuvenescer a pirralhada, mesmo eles ainda sendo pirralhos. Porque criança no espaço de dois anos cresce pra caramba. Então, eles esticam, as bochechas sumem, eles ficam muito diferentes, os traços do rosto mudam completamente. Então sim, é um pouco problemático isso pra eles. Eu não me incomodei, sinceramente, com os efeitos visuais, não foi um problema pra mim. Mas eles são notáveis. Mas eu vi as pessoas comentando. Mas dá pra notar que eles existem. Especialmente no caso do Ben. No caso do Ben, realmente... No caso do Ben dá pra notar. É, é isso. As bochechas ficaram muito digitais, cara. É, a gente acompanha aqui o Bill, a Beverly, o Mike, o Ben, o Rich e o Eric, que estão agora grandes, adultos e tal. Todo mundo foi pra fora de Derry. E eles são, depois de 27 anos, chamados de volta pra aquela cidade onde tinha acontecido tudo, rolado toda a treta lá do Pennywise, porque o Mike, que continuou na cidade, liga pra geral e diz assim, galera, é o seguinte. O ciclo voltou, estamos aqui 27 anos depois. O negócio aqui começou a pegar fogo e vocês tem que voltar. Aí todo mundo na sua vida, por que, meu Deus do céu, nem lembro quem você é. Que cidade é essa? Aí é que tá. Aí ele é o jeito. É. Primeiro, eles tinham feito a promessa, o pacto de sangue feito no final do primeiro filme. E segundo, toda vez que você sai de Derry, você esquece os eventos que aconteceram lá. Então o Mike ficou lá sendo o único guardião da história, enquanto todo mundo foi viver suas vidas. E as vidas, algumas ficaram ok e outras nem tanto, né? É, uma coisa que eles deixam muito clara é que as vidas dos personagens adultos são ecos muito fortes da vida que eles tiveram como crianças. Eles acabam repetindo vários padrões, né? Padrões de violência, padrões de gosto, padrões que são confortáveis, mas ao mesmo tempo são desconfortáveis. Pra mim esse filme é uma grande sessão de terapia, sinceramente. De fato. Eu me lembro que Vingadores, por exemplo, tinha um nome de trabalho chamado Group Hug, Abraço Grupal. Honestamente, esse aqui devia ter um nome de trabalho, Abraço Grupal, por quê? Primeiro, eles se abraçam muito. Eles pegam muito uns dos outros, eles são muito fisicamente carinhosos, eu achei isso muito legal, porque isso é uma coisa muito de criança. E acreditem, eu me surpreendi com isso tanto quanto vocês, mas o MVP, o Most Valuable Player, o destaque do filme é o Bill Hader. Como é que tu se surpreendeu com isso, cara? Porque eu nunca tinha visto, o Bill Hader nunca trabalhou de maneira dramática. Claro que já trabalhou de maneira dramática. Já assistiu o Barry? Já assistiu o Barry? Muito bom, HBO, assistam o Barry, o Bill Hader, ele é muito melhor do que vocês imaginam. Na verdade, eu puxei isso, porque eu queria que alguém falasse o Barry. Ah, é? A melhor coisa de Game of Thrones foi assistir Barry depois. Obrigada. Bom, de todo modo, o Bill Hader aqui, ele rouba o show o tempo todo. O Rich é o que tem um dos arcos mais definidos no filme. A forma como o que aconteceu com a vida do Rich, ele pode parecer um cara de sucesso e tal, com fãs, etc. Mas existe uma solidão ali muito forte. E essa solidão acompanha o Rich o tempo todo. E o Bill Hader, ele é muito bom em fazer o cara que é o comediante trágico. O cara que você pode estar rindo o tempo todo pelo lado de fora, mas que pelo dentro sofre pra caramba. O rosto dele ajuda muito nessa composição. A entonação de voz dele ajuda muito. Recentemente ele falou sobre isso. Sobre o histórico dele de problemas de ansiedade e tal, e depressão. Então ele tem muito a ver, ele é o Rich na vida real. Tanto é que se você assistir qualquer entrevista do elenco do DJ, ele atrapalha, cara, loucamente. É impossível alguém trabalhar perto do Bill Hader e ele tá fazendo piada. O tempo inteiro, ele tá enchendo o saco da galera. Outro que faz um bom trabalho também aqui é o James McAvoy. Que ele encarna o Bill realmente como um cara que, assim como os livros dele, ele não sabe como terminar as coisas. É engraçado que ao contrário do que acontece, por exemplo, no livro ou na minha série anterior, a esposa dele não tem tanto destaque aqui. Ela aparece em uma cena, tchau, e tchau. Mas porque os problemas do Bill são pra ele resolver com ele mesmo. São as discussões internas dele. Ele não consegue chegar num final pra história dele. É, na verdade isso aí com todos os perdedores, né? Todos os personagens principais aqui. E sim, isso é um problema porque a gente tem aqui seis personagens principais e a gente precisa ir de tempo de tela pra conseguir desenvolver todos eles. E o detalhe é, o filme ele não consegue encaixar muito bem isso. Você tem a apresentação de todo mundo, beleza. Depois o reencontro, depois todo mundo tendo que lidar com seus problemas. Depois o confronto com Pennywise. A gente tem que falar aqui de dois atores, certo? A gente tem que falar da Jessica Chastain como a Bev. Honestamente, eu acho que ela fez um desserviço ao primeiro filme. Minha opinião. A Bev no primeiro filme, a Bev da Sophia Lillis, ela é muito forte. Eu acho que é a personagem mais forte do grupo dos perdedores ali. É a mais corajosa, é sempre mostrada que é a mais impetuosa. A Bev da Jessica Chastain, infelizmente, ela se transformou numa Scream Queen, numa Rainha do Grito. A gente entende o que aconteceu com ela. A gente entende que ela ficou sob o jogo de um pai dominador, abusador. Depois, sobre um marido abusador. Mas aqui, ela perde tanta força que ela tem poucas reações proativas. Ela se faz gritar em alguns momentos. Eu entendo a crítica. Eu acho que faz sentido. Poderia ter sido colocada de uma maneira melhor. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido pra personagem ela ser assim. Porque é uma coisa que vai erodindo você como pessoa. Viver uma vida inteira em relacionamentos abusivos. É uma coisa que vai tirando a sua vontade de viver. É uma coisa que ela tá vivendo pesadelos há 27 anos. Ela não dorme bem. Ela não é feliz. Ela não tem propósito na vida dela. E ela esqueceu várias coisas da influência dela que eram muito importantes pra ela. Então, eu acho que poderia ser apresentado isso que a gente tá conversando aqui de um jeito mais inteligente. Porque é só inferido isso. Exatamente. Poderia ser apresentado de um jeito mais inteligente. Poderia funcionar a personagem do jeito que ela ficou. Na verdade, assim, vamos falar o seguinte. O elenco adulto é ótimo. Ótimo. Porém, às vezes, ele deixa um pouco a desejar. Por exemplo, o Ben é um personagem que é muito fofo, é muito legal. E ele é muito importante. Ele é muito inteligente. Ele é pesquisador. Vamos falar, carismático. E o Ben adulto, ele não entrega o nível de carisma que a gente precisa pra ficar apegado àquele personagem. Até porque ele tem aqui... Existe uma situação ali de um triângulo amoroso. Desde o primeiro filme, na verdade. Entre o Ben, o Bill e a Beverly. B, B, B. Meu Deus, agora que eu não entendi isso. B, 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 B. Fica difícil, sabe? Às vezes, você torcer por ele quando ele não tem muito sentimento, quando ele não tá trazendo muito você pra perto. Não, ó. Então, muitas vezes, eu me vi torcendo por ele pelas lembranças que eu tinha do Ben criança. E outra coisa, a coisa basicamente que você lembra do Ben adulto é o fato de ele andar descalço em casa. Sim, eu gosto disso. Eu gosto de andar descalço em casa. A montagem acaba sofrendo por conta disso. O filme não consegue desenvolver muito bem o ritmo no primeiro e no segundo ato. O terceiro ato funciona bem. Sim. Que é quando realmente a coisa começa a andar. E eu digo mais, eu acho que o primeiro e o segundo ato, eles funcionariam, sim, muito bem. Se tivessem feito algumas escolhas de não repetir até, assim, literalmente coisas. Por exemplo, tem certas falas que são repetidas várias vezes, por mais que a gente já tenha sacado que, cara, é isso aqui que tá acontecendo. Não precisa. Não precisa mostrar o início disso aqui em todos os personagens. Eu acho que isso aí teria funcionado melhor. A gente vê que existiu um esforço muito grande em fazer uma montagem meio poética da cena. Logo ali no começo, a gente vê, já que vai passar esse eco da história entre todos os perdedores, né? Passa de um pro outro, e outro, e outro. E eles tentam fazer essa montagem de um jeito bem, que chama a atenção. Mas não é dinâmico. Mas não... A montagem não tem dinamismo, não tem ritmo, o filme não consegue desenvolver realmente. Bora, 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 vai, vai, vai. Você não tem ritmo no filme. É, eu acho que um dos maiores defeitos desse filme, e é uma coisa que eu tenho encontrado na opinião de várias pessoas que assistiram, se não em todas, é que você, de fato, sente que esse filme tem três horas ali. Ele nem tem três horas, ele tem quase três horas. Mas você sente de verdade o tempo passando. Ele demora, ele é arrastado. A gente, assim, assistindo, a gente entende por que que precisa se colocar várias coisas ali. É muito difícil fazer essa escolha criativa de não dar destaque a alguns dos personagens, por mais que eles sejam os principais. Aí escolher um ou dois ali, como foi feito no primeiro filme e tal. Mas, cara, talvez seja assim que deva funcionar. Então, escolher cortar uma coisa aqui e ali, diminuir uma cena de alguma maneira, que a gente não sinta tanto assim o tempo. Agora, se a gente pensar, a gente está falando de um filme que tem, basicamente, o quê? Cinco horas e meia de duração. Porque, por mais que esse filme tente se sustentar por ele mesmo, especialmente com as escolhas que foram feitas de representar todo mundo, fazer tudo isso, ele precisa do It, capítulo 1, pra funcionar. Ele precisa. Especialmente pra você conseguir estabelecer as conexões emocionais com as duas versões do Clube dos Perdedores. Sim, eu acho que dá pra entender mais ou menos o contexto ali, o que é que está acontecendo e tal. Mas ele é, de fato, um capítulo 2. Justamente por isso. Porque eles repetem várias cenas, eles fazem várias coisas pra... Ó, gente, eu não sei se vocês reviram o primeiro filme ontem, mas o que aconteceu foi isso aqui, isso aqui. Vocês lembram do pacto? Foi feito desse jeito, desse jeito. Eu acho que isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que é inteligente, porque você vai supor que a sua audiência não vai assistir o seu primeiro filme, e você não vai excluir uma parcela da audiência que não assistiu o primeiro, é também um pouco chato, sabe, cara? Porque você não quer passar mais... É um bocado de informações que a gente já tinha recebido. Cara, a gente teve o quê? Pelo menos uns 10, 15 minutos nesse filme que foram repetidos. E isso aí, pra mim, é um problema. Agora sim. As cenas novas com o elenco infantil funcionam. Tanto a gente precisa daquele momento de gap que eles tiveram separados, então, algumas informações novas são dadas, algumas bem relevantes, especialmente no caso do Richie, quanto também a gente precisa de desenvolvimento sobre o que aconteceu com aqueles moleques durante esse período pós-Pen-Wise. Sim, mas ao mesmo tempo é difícil você conseguir colocar ali o que é que tá acontecendo, em que hora. Você não sabe se aqueles flashbacks deles na infância são antes ou depois do Pennywise. Você não sabe exatamente em que período é. Às vezes é, sabe, é muito misturado. E eu acho que poderia ter sido colocado de um jeito um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais claro. Eu acho que, assim, esse filme, ele é bem legal. Ele é uma boa sequência. A gente sabe que é difícil você fechar esse tipo de coisa, esse tipo de história, principalmente quando você tá falando de Diet, porque é uma lenda, né? É uma coisa que já é conhecida na cultura pop há tantos anos, é difícil você resolver reinventar isso aqui e refazer um final de uma coisa que já foi criticada, porque o final do livro do Stephen King foi criticado. A primeira adaptação foi criticada porque, né, ela acabou aglutinando muitos episódios em poucas horas e tal. Foram só dois episódios e bem mais curtos. E, obviamente, a gente precisa falar de Pennywise, o palhaço dançarino, né? Pennywise, o grande, o Bill Sarsgaard. Bill Sarsgaard que teve o seu momento de brilhar nesse filme. Mas que foi uma cena, na minha opinião, que não tinha ninguém importante perto. Mas foi uma cena bem legal, uma cena bem legal. Que a gente não vai comentar aqui ainda porque a gente vai comentar mais no vídeo com spoilers. Mas, olha, o Bill Sarsgaard funciona muito bem no papel. Agora, pessoalmente, eu ainda tenho uma figura do Tim Curry na minha cabeça. É, na verdade, o Bill Sarsgaard não foi tão usado assim, né, nesse filme. E a gente teve muito Pennywise em CG, constantemente, constantemente em CG. E esse pode ser também um problema. No primeiro filme a gente tinha alguns sustos que eram muito mais presentes. Você sentia o que estava acontecendo ali. Aqui o uso de CG, de criaturas em CG, foi muito maior, muito mais pesado e muito mais presente. Você trabalhar com CG é sempre algo muito complicado. Porque, às vezes, parece que você está colocando um desenho animado no meio daquilo ali. Como o Pennywise funciona em uma forma onírica, eu acho que daria um pouco mais de liberdade para se transformar, para se brincar um pouco mais com esse uso, sabe? De fato, a gente sabe que eles pegaram pesado aí nos efeitos visuais. É uma coisa que também foi muito apontada por muitas pessoas. Eu não me incomodei tanto assim com a estética dos efeitos visuais, que foi outra coisa, que também desagradou muita gente, que acharam tosse e tal. Para mim faz sentido, porque se a gente está falando de Edge, a gente está falando de sem noção mesmo. E assim, se comparar com o livro e tal, o que eles fazem no filme é bem soft, porque é muito mais sem noção normalmente. E aqui é uma coisa que remete muito a Pesadelo, né? Edge é sobre isso, quer dizer, não é sobre isso, mas fala muito disso. Sobre esses pesadelos, tanto é que... Sobre os terrores da infância e da vida adulta. Sim, mas esse efeito do Pennywise, de quando você derrota ele, ou sai de Daryl, faz alguma coisa assim, você vai esquecendo, é uma coisa que a gente vê muito em sonhos. A gente acorda, vive aquele sonho intensamente, e se a gente não falar dele imediatamente, ou escrever imediatamente, ao longo do dia a gente vai esquecendo, não lembra do que foi aquele sonho e tudo mais. Então eles querem colocar isso aqui, essa coisa de pesadelo, um negócio estranho, uma coisa que é errada mesmo, um negócio meio de animação, de fato. É uma coisa que a gente vê em várias cenas, e que pode sim incomodar várias pessoas. A mim não incomodou. Mas aí o grande problema é que eles vão só na meia medida, eles chegam lá na metade e não brincam o suficiente com isso. Exatamente. Fica aquela coisa, vocês querem fazer uma coisa mais realista, ou querem ir para um CG um pouco mais real, um CG um pouco mais... Eu acho que eles deixam, eu acho que eles enveredam o suficiente para o lúdico para dar para entender que eles querem fazer isso. Não, é que tá, esse meio termo... Não, é lúdico, é bizarro. É, esse meio termo ficou muito esquisito e não no bom sentido. Você vê que as criaturas estão lá, existem, mas... O filme parece que não se decidiu se ele quer fazer essas criaturas mais realistas ou mais lúdicas, mais bizarras, mais cartunescas, mais providas de pesadelo realmente. É, eu acho que eles tentaram fazer isso aí, tentaram deixar mais pesadelesco, não existe essa palavra, mas tudo bem. Pegaram pesado, foi demais, tem coisa demais, a gente não vê aquela coisa lá do primeiro filme que tem, sabe, o Pennywise atrás, que ele tá observando, que... Sabe aquele terror constante dele tá ali, dele tá olhando aqueles olhos amarelos, aquela coisa, não tem tanto assim aqui. Sabe uma cena que funciona muito bem? Eles cansaram demais a imagem. Sabe uma cena que funciona muito bem? A que a gente viu no primeiro teaser. Ela funciona muito bem até determinado ponto. Quando aparece o boneco CG muito exagerado no final da cena, nossa, ela me perdeu completamente ali. Kachoucha, qual é a sua nota para It Capítulo 2? A minha nota para It Capítulo 2, que é um filme bom, mas não tão bom quanto o primeiro, é uma nota honesta... Oi. Rapadorizado, então. Rapadorizado, gostei, gostei, de verdade, do filme. Me emocionou, tal. Isso aí, se queira. Bom, eu dou uma nota 7. Eu gosto muito mais do primeiro filme. Não acho esse aqui um filme ruim, ele tem coisas muito boas, ele tenta falar muito bem sobre a natureza da maldade do ser humano, só que aquela coisa, ele dá um toquezinho na água, mas não mergulha totalmente, sabe? Mas essa nota 7, é uma nota 7 pura ou é uma nota 7 se você comparar com o primeiro filme? É uma nota 7 pura. É uma nota 7 pura. Tem muita coisa que o filme quer fazer, mas ele não mergulha no que ele se propõe. A natureza do medo, a natureza da maldade, tudo isso, ele tenta falar um pouco sobre isso, mas não mergulha. É, sei. Mas o que ele faz muito bem é falar sobre amizade, os laços, as pôs que construímos uns com os outros, especialmente na infância. Lembra um pouco o final de Conta Comigo. Eu nunca mais tive amigos quando eu tinha 10 anos, mas quem tem, na verdade? É isso aí, gente. E de capítulo 2, filme massa, curti. Eu indico de verdade que vocês assistam o primeiro antes, mas... Vamos ficando por aqui, Siqueira? Vamos ficando por aqui. Por favor, se inscreva aqui no canal. E se curtiu o vídeo, faz o que, Catiúcha? Joga o like! Nos vemos na próxima e tchau! Catiúcha, você sabe o que é courofobia? Ah, é isso! Na verdade, é de palhaços, mas isso aqui também serve. Courofobia, couro. Courofobia. Courofobia. Não sei, não sei, sei.